E aí rapaziada, eu sou o Renan e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo E bem gente, nesse vídeo eu trago a triste notícia De que o criador de Dragon Ball, o Akira Toriyama Morreu na última semana E a notícia saiu ontem, mas ele morreu no dia 1 de março E essa notícia acabou abalando o mundo inteiro Dragon Ball foi uma obra, foi a obra mais marcante da história do Akira Mas ele também fez muitas outras, mas sem dúvidas Dragon Ball, principalmente Dragon Ball Clássico e o Super agora, junto do Z Foram obras que marcaram gerações Da pessoa mais nova até uma pessoa de 50 anos, 60 anos Ou até mesmo 70, todo mundo já ouviu falar de Dragon Ball O quão longe chegou as obras feitas pelo Akira é inimaginável É algo que dificilmente vai ser repetido esse feito por outra pessoa O Akira foi realmente alguém muito único E é muito triste saber que nunca mais o veremos Nenhuma obra feita por ele Obviamente Dragon Ball vai ter continuação Pra quem não sabe, ainda é lançado novos capítulos do mangá de Dragon Ball Mas não é mais feito por ele Tinha a supervisão dele, ele ajudava na direção, mas ele já não era mais o principal E... mas agora literalmente não teremos mais nenhum conteúdo, né? Ele tava... ele... não sei, ele tava fazendo jogos também Ele tava... é... fazendo outros mangás, algo assim Não lembro muito bem, esse vídeo aqui vai ser bem espontâneo mesmo Mas enfim, não teremos mais ele trabalhando Não teremos mais ele aparecendo, falando, comentando Fazendo algum lançamento E isso é... é muito triste Pois ele realmente fez diferença no mundo Dragon Ball, principalmente Foi algo que teve um impacto mundial A gente vê... uma coisa que eu sempre vi muito mesmo É todos os esportes Desde o futebol até o basquete Até campeonato de fisiculturismo Sempre vimos muitas pessoas fazendo homenagens a Dragon Ball Inclusive até na última... na última olimpíada que teve Há uns 4 anos atrás Tiveram muitas homenagens As pessoas fazendo o símbolozinho da fusão Com os dois dedos Pessoas fazendo o símbolo do teletransporte Do Goku, enfim Dragon Ball realmente foi algo que marcou Não apenas gerações, mas Um mundo como um todo, né? Vários países Várias culturas diferentes Diferentes e... Poxa, a gratidão ao Akira É algo indescritível Se você assiste One Piece hoje em dia Se você assistiu Naruto Quando esteve no seu auge Ou se você assiste muitos outros animes Saiba que um dos principais responsáveis Ou o principal responsável Pelos animes chegarem No Brasil E em outros países Foi justamente o Toriyama Foi a parte de Dragon Ball Que a cultura do Japão Em relação aos animes Começou a se... A se prolongar A alcançar novos continentes E isso tudo Foi feito Apenas por um cara Começou a desenhar a sua história E conseguiu cativar todo um planeta Dificilmente você vai encontrar algum país Que não tenha uma grande Com o andar de fã de Dragon Ball O Dragon Ball é... O Dragon Ball foi simplesmente Uma obra que transcendeu Transcendeu hoje em dia Muitas pessoas Até mesmo no meu grupo de convivência Né? Ah, quero ter o Fallon Quero ter o shape do Goku A meta é essa Quero ter o shape do Broly Quero ter o shape do Vegeta É... Sempre teve muito isso, né? Muitas pessoas hoje Que querem ser pessoas fortes Se espelham muito no... Nos personagens de Dragon Ball Inclusive eu Meu sonho é ter o shape do Goku E... Realmente... É triste saber que... O criador disso tudo Akira Toriyama Ele... Infelizmente partiu É... Até mesmo... É... O Eiichiro Oda E o Masashi Kishimoto Que é o criador de... De Naruto E de One Piece Se pronunciaram sobre isso E... Eu vou ler aqui O pronunciamento deles Pra vocês É... Tá aqui O pronunciamento O primeiro pronunciamento É do... Do Masashi Kishimoto Que é o criador de Naruto Francamente... Não sei o que escrever Ou como escrever Sobre algo tão repentino Mas eu gostaria de expressar Meus pensamentos e sentimentos Em relação ao Toriyama sensei Algo que eu gostaria Que ele mesmo Tivesse me perguntado Algum dia A medida que cresci Mas ao mesmo tempo A você... Que pra mim Você olhou pra nós E sorriu um pouco Envergonhado Dói nos ver Esforços e trabalho Do dia em que ele me chamou Foi como assistir a um herói O próprio homem tranquilo Tão longe Que ele descansa em paz Enfim É isso E assim A história de Dragon Ball Chega ao fim Me dê a mão Pra fugir desta terrível escuridão